Quando fechei os livros, me desapeguei de tudo E me sentei para me impressionar ao te ouvir falar Quando tranquei a porta e te busquei no secreto Não quis mais as respostas, só quis te ter por perto Descobri a alegria de te ter, de correr pelos campos com você És meu amigo, estás tão perto Descobri a alegria de te ter, de correr pelos campos com você És meu amigo, estás tão perto Boa noite meu querido, minha querida Salve Maria Santíssima Hoje é sábado, dia 5 de agosto E infelizmente eu não posso estar aqui ao vivo Rezando com você o terço Porque eu hoje, nesse horário do nosso terço Estou num compromisso com a minha família Mas eu não quis deixar de gravar De deixar aqui o terço gravadinho Para que você acompanhasse Para que a gente fizesse mais um nozinho No nosso cinto de São José Então reze conosco no final desta oração Mais um nozinho que a gente vai estar colocando aqui No nosso cinto de São José Rezando com muita fé, com muita devoção Acreditando que São José Ele pode levar até o seu filho Jesus Os nossos pedidos Como hoje o nosso terço não é ao vivo É gravado Então eu peço que você coloque aqui Nos comentários deste vídeo As suas intenções O seu pedido de oração A graça que você necessita alcançar Hoje, neste momento de oração Nós também colocamos aqui Todas as intenções que estão na nossa lista de oração E vamos com fé, com esperança Confiar que Nossa Senhora Tão poderosa Mãe Pode interceder por nós, seus filhos Junto ao seu filho Jesus Como é que Jesus vai negar um pedido Para a mãe dele, né? Também nós vamos rezar Por todos os que estão na nossa lista de oração Aquela lista que a gente reza aqui todos os dias Com muito carinho, com muita fé E agradeço a você Que veio aqui hoje rezar com a gente Peço que você deixe o like nesse terço Que você se inscreva aqui no canal Se você está aqui rezando e não é inscrito ainda E que você compartilhe esta oração Com outras pessoas Para que mais gente possa Rezar o terço mariano Ter esta devoção do terço Devoto de Nossa Senhora E também rezar o cinto de São José Iniciemos em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Nós vamos iniciar Pedindo a presença do Divino Espírito Santo Aqui conosco Neste momento de oração Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Também vamos pedir que o nosso Santo Anjo da Guarda Nos acompanhe hoje Neste momento de oração Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe E me ilumine Amém Também Vamos pedir que São Miguel nos acompanhe Nesta oração Neste terço de hoje São Miguel Arcanjo Defendemos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia sentado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós São José Rogai por nós Santa Brígida Rogai por nós Jesus manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Primeiro mistério Nós vamos agora nos contemplar os mistérios dolorosos E neste primeiro mistério Convido você a colocar aqui O nome das pessoas já falecidas da tua família E dos teus amigos Nós vamos rezar por todas as almas do purgatório Peço pela alma do meu paizinho Arlindo de Oliveira Iniciemos rezando juntos a alma de Maria Alma de Maria, santificai-me Coração de Maria, inflamai-me Mãos de Maria, amparai-me Olhos imaculados de Maria, olhai-me Lábios de Maria, falai-me Dores de Maria, fortalecei-me Ó doce Maria, atendei-me No coração de Jesus, escondei-me Não permitais que de vós eu me afaste Dos meus inimigos defendei-me Na hora da minha morte, chamai-me E levai-me para o meu querido Jesus Para convosco o amar e louvar Por todos os séculos dos séculos Amém Primeiro ministério, contemplamos A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós São José Rogai por nós Santa Bárbara Rogai por nós Jesus Jesus Manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Segundo mistério Neste segundo mistério Convido você A colocar aqui no chat Os doentinhos da tua família Dos teus amigos E todos os que necessitam da graça da cura Cura Senhor o nosso coração Cura a nossa alma Cura as nossas feridas Tanta gente tem ferida emocional Vamos pedir a cura das feridas emocionais também E nós iniciamos este segundo mistério Com a alma de Cristo Alma de Cristo Santificai-me Corpo de Cristo Salvai-me Sangue de Cristo Inebriai-me Água do lado de Cristo Lavai-me Paixão de Cristo Confortai-me Ó bom Jesus Ouvi-me Dentro de vossas chagas Escondei-me Não permitais Que eu me separe de vós Do inimigo maligno Defendei-me Na hora da minha morte Chamai-me Mandai-me Ir para vós Para que vos louvem Com os vossos santos Pelos séculos dos séculos Amém Segundo o mistério Contemplamos A flagelação de Jesus Atado a uma coluna Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Bendito é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós Santa Filomena Rogai por nós Jesus Manso e humilde de coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Terceiro mistério Nós vamos neste terceiro mistério Com muito carinho Colocar aqui os nossos filhos Você que é mãe Que é pai Coloque o seu filho agora Nesse momento de oração Vamos pedir Que Nossa Senhora Coloque os nossos filhos Debaixo do seu manto sagrado De amor Vamos pedir Que os nossos filhos Estejam sob a proteção De Maria Santíssima Eu peço que você coloque Aqui o nome do seu filho Nome da sua filha Para que a gente possa estar juntos Rezando pelos nossos filhos Eu consagro a minha filha Ágata O meu filho Leon Também o Francisco Nossos afiliados Nossos sobrinhos E todos os filhos Que agora estão sendo consagrados aqui E nós vamos juntos Nos consagrar a Nossa Senhora Ó minha Senhora E também minha mãe Eu me ofereço inteiramente Toda vós E em prova de minha devoção Para convosco Eu vos consagro neste dia Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca O meu coração E inteiramente Todo o meu ser E porque assim sou vossa Ó incomparável mãe Guardai-me E defendei-me Como uma filha Como coisa E propriedade vossa Assim seja Amém E nós vamos juntos cantar O regaço acolhedor Ó minha alma Retorna a tua paz Como criança Bem tranquila No regaço acolhedor De sua mãe Minha mãe Minha mãe É a Virgem Maria É ela Que agora vai Me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me amar Ó minha alma Retorna A tua paz Terceiro mistério Contemplamos A coroação de espinhos De Jesus Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós São José Rogai por nós Santa Faustina Rogai por nós Jesus Manso E humilde De coração Fazei o nosso coração Semelhante Ao vosso Quarto mistério Neste quarto mistério Nós vamos Com muito carinho Colocar aqui As cidades Onde nós estamos E pedir a proteção Do Altíssimo Sobre o nosso lar Nossa família Todas as cidades Aqui consagradas Sobre o nosso Brasil Que tanto necessita De oração A Rússia E a Ucrânia Pelo fim da guerra E também Por todas as pessoas Fora do Brasil Que acompanham Com a gente Este terço E nós vamos juntos Iniciar rezando O Salmo 91 Tu que habitas Sob a proteção Do Altíssimo Que moras A sombra Do Olimpotente Dize ao Senhor Sois meu refúgio E minha cidadela Meu Deus Em quem eu confio É Ele Quem te livrará Do laço Do caçador E da peste Perniciosa Ele te cobrirá Com suas plumas Sob suas asas Encontrarás Refúgio Sua fidelidade Te será Um escudo De proteção Tu não temerás Os terrores noturnos Nem a flecha Que voa A luz do dia Nem a peste Que se propaga Nas trevas Nem o mal Que graça Ao meio De Caio mil homens A tua esquerda E dez mil A tua direita Tu não serás Atingido Porém Verás Com teus Próprios olhos Contemplarás O castigo Dos pecadores Porque o Senhor É o teu refúgio Escolheste Por asilo O Altíssimo Nenhum mal Te atingirá Nenhum flagelo Chegará A tua tenda Porque aos seus anjos Ele mandou Que te guardem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Em suas mãos Para que não tropeces Em alguma pedra Sobre serpente E víbora Andarás Calcarás aos pés O leão E o dragão Pois que se uniu A mim Eu o livrarei E o protegerei Pois conhece O meu nome Quando me invocar Eu o atenderei Na tribulação Estarei com ele Hei de livrá-lo E o cobrirei De glória Será favorecido De longos dias E eu lhe mostrarei A minha salvação Quarto mistério Contemplamos Jesus Carregando A cruz Por nós Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Ó Maria Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós Santa Rita Dos impossíveis Rogai por nós Jesus Manso E humilde De coração Fazei o nosso coração Semelhante Ao vosso Quinto e último Mistério Neste Quinto Mistério Convido você A colocar aqui No chat O nome Da sua família As pessoas Da sua família O sobrenome Da sua família A gente vai rezar Por todas as famílias Aqui consagradas Eu consagro com carinho Meu esposo Júlio Meus filhos Ágata Leon Também o Francisco Nossos afilhados Nossos sobrinhos A alma do meu paizinho Minha mãezinha Meu irmão Meus cunhados Meu sogro Minha sogra Meus alunos E a você Que é minha família De oração Que está aqui Rezando comigo Todo dia Muito obrigado Por você estar aqui E neste Quinto Mistério Nós contemplamos A crucificação E morte De Jesus Por nós Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Agora e na hora Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós São Patrício Rogai por nós Jesus Manso e humilde De coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Agradecimento Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos de vossas Mãos liberais Dignai-vos agora E para sempre Tomar-nos debaixo Do vosso poderoso amparo E para mais Vos suplicar Vos saudamos Com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura E esperança Nossa salve A vós Bradamos Os degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo Chorando Neste vale De lágrimas Eia pois Advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós Vou ver E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe De Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Amém A cruz Sagrada Seja minha Luz Não seja o dragão Meu guia Retira de Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo Teus próprios venenos Rezando com São José Neste mês de agosto Então vamos Mais uma vez Colocar os nossos pedidos As nossas lutas A graça Que nós estamos pedindo Aqui para São José Neste cinto Ó glorioso São José Pai E protetor Das virgens Guarda fiel A quem Deus Confiou Jesus Cristo A própria inocência E Maria A virgem Das virgens Eu vos peço E rogo Por Jesus E Maria Por vós Tão queridos Que me alcanceis A graça Faça o seu pedido A São José E assim você dá O seu terceiro nozinho E que façais Com que eu me livre De toda mancha De pecado E com a alma E o coração Purificados E com o corpo Casto Possa servir A Jesus e Maria Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Muito obrigada a você, meu amado, minha amada que veio aqui hoje rezar conosco este terço que Deus te abençoe agradeço a você que já deixou aí o seu like se você não deixou, coloca agora o like para ajudar o nosso canal a ser recomendado pelo Youtube e também te peço, você que está aqui rezando com a gente e não é um inscrito ainda do canal Oxi, vamos nos inscrever, né? Nós hoje temos 123.293 inscritos faltam 7 para a gente chegar nos 123.300 e mais 100 para a gente chegar nos 123.400 inscritos então eu peço que você se inscreva e se você já é inscrito me ajude convidando alguém que ainda não é para vir aqui conosco rezar no nosso canal A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser amanhã estaremos aqui às 15 horas rezando a misericórdia do Senhor e às 19 a gente está aqui de novo rezando o nosso santo terço mariano que Deus te abençoe uma boa noite, um bom descanso para você Salve Maria Valei no São José Jesus, eu confio em vós Não, 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 não Tchau, tchau.